Fique em paz, fui embora da festa, foi o melhor, tô muito machucada, tô com meu pescoço todo machucado, tô com meu joelho machucado, que essa senhora me empurrou, e vou fazer um boletim de ocorrência, tá tudo bem, fui convidada, ela pegou no meu pulso, inclusive, deixa eu ver se dá pra ver se tá machucada, ó, e vou fazer um corpo de delito e vou processar ela, porque eu fui convidada, entrei com pulseira, tá tudo certo. Amigos e amigas, não vou conseguir responder todo mundo, infelizmente, meu Instagram tá tipo, travado de mensagem, de notícia, sei da mulher fina que eu sou, não preciso fazer barraco em local algum, nem agredir ninguém, né? Eu fui vítima da festa, porque eu entrei, fui uma das primeiras a entrar na festa, e fui agredida por uma senhora, quando eu menos esperava dentro do banheiro, eu estava na festa acompanhada de amigos e amigas na mesa, meus amigos ficaram em choque, eu falei, gente, não se mete, não precisa, tá tudo certo, eu estava com o filho da Deolane lá fora, a gente estava conversando, dando risada, falando sobre TikTok, tá tudo certo. Ela não é ninguém, porque ela não é dona da festa, ela não é assessora da Deolane, ela não é um nada, ela é uma ex-BBB fracassada.